Pessoal, eu amanheci o dia aqui no campo Ainda quase escuro Não tá voando, passando Pra mostrar uma coisa Esse campo que vocês estão vendo aqui Se aberto todinho com essas Essas pequenas partes de mato Isso aqui são campos naturais Tabuleiros que a gente chama aqui Na nossa região aqui do Ceará A gente chama de tabuleiro Aí Esses campos Assim como mais lá na frente Aí você já vê mais uma mata fechada Eles já foram maiores Porque tá aqui Um que nesse aqui No meio do tabuleiro Porque isso aqui não nasce todo mato não Aí nasce aí O murici Que no caso aqui Ou o murici Ou o cardeiro Esse aqui é um chique Esse aqui é um mandacaru Depois eu vou mostrar ali o cardeiro Aí quando ele nasce Aí começa a nascer Outros Outras árvores Aí exatamente Aí vai fazendo Como um único desse Vou mostrar até aqui Um Um pequeno O muricizinho Tá bem pequeno Aqui ó Esse aqui é muito pequeno Ó ali na frente Aí tem um único pezinho De cardeiro E um de murici O cardeiro é aquele cacto ali Eu vou até encostar aqui Pra vocês Verem O cardeiro é esse aqui Tem um espinzinho miúdo Eles já estão muito inchados Ó ali Já inclusive botando os botões Botões de flores Porque já choveu Foram poucas chuvas Mas já choveu Até que o O pacho já tá envertecendo Foi bem Aí esse Esse tá aí Aqui tem um cardeiro Que eu não sei Qual que nasceu primeiro Mas tá aí É entre os dois Faz esse Pra formar O capão Que a gente chama aqui Que é a mata fechada Aí disso aí Vira isso aqui Deixa eu voltar aqui de novo Ó E aí já tá crescendo A A mata Aí Tá aí Esse aqui já tem vários Vários pés de Ó Tem o cardeiro Tem o murici Tem um Um marmeleiro Parece que é um marmeleiro louro É É um marmeleiro É Marmeleiro de raposa Que fede a mista de raposa E tem aí Um pé aí Com as frutinhas É o genipapo Isso aí Até um pé de genipapo Já tem Isso aqui não sabe Nem quantos mil anos Passou pra fazer isso aqui Aí disso aí É que eu vou apontar agora Pelo menos aqui de longe Pro vídeo ficar muito comprido Pra vocês verem Tá aí Olha Já lá na frente Já tem A mata mais fechada E aqui É porque tem umas partes Pra ali pra cima Que já foi Foi derrubado Uns tempos aí Passados Do meu avô Meu bisavô Que exatamente É a mata fechada mesmo Já depois de fechada Quer dizer Essa mata fechada Ela foi Se criando Através Desses Desses únicos Pontinhos Que você Vê assim Esses pontinhos Que você vê Assim Isso aqui Um dia Se não fosse a ação Do homem Ia fechar Todinha de mato Isso aqui Praticamente Esse Esse tabuleiro Se acabaria Ele virava Toda mata Agora não sabe Ainda quantos milhões De anos Ia pra frente Mas com a ação Do homem Não vai não Porque aí já tem Os animais Que Vacas Essas ovelhas Que comem Aí também Já Já atrapalha O ciclo Natural Da Planta Pois é pessoal Eu queria mostrar Era isso aqui Porque Inclusive Eu quero mostrar Também Até a jurema Tá florando A flor mais linda do mundo Você não vê Tá aí Eu vou puxar aqui o zoom Olha Você em vez De estar ali Aquele pé ali No centro Ao invés De você ver O O verde da folha Você vê O branco da flor Você vê assim Por cima da mata É Você vê O destaque branco Pois é Mais uma curiosidade Aqui da natureza Eu tô mostrando Pra vocês E o sol Já vem Saindo Valeu